Você falou o negócio do pandemia e tal, você tem dado pra voltar aí no estádio? Tô escaldado ainda, mano. Tô com medo. Não vou desde março de 2020. O bagulho que mais faz mal, mano, é a falta do estádio. É que eu passo mal de verdade, o bagulho... É a razão do meu viver, mano. A coisa que eu mais gosto de fazer no mundo é ir pra jogo Botafogo. Assim, rapaziada ali, no pré, cerveja, o caralho. Que é a coisa que mais me faz falta na vida, assim. Mais do que... Foda isso. Família, desculpa. Mais do que ver família, mais do que tudo. Pro Botafogo. É, dói, dói. Dói pra caralho. Já deixou de transar pra ver o Botafogo? Ah, muita coisa. Porra, tá maluco, cara. Esquece. Pô, você tá zoindo. Muita coisa. A minha mulher fica puta, né, cara? Não por causa do sexo. Mas porque eu sou muito idiota. Eu lembro que quando a gente se conheceu, beijam, amor, a Covas, ela... A gente tava no bar, assim, né? A gente se conheceu no Happen. Aí eu já... Caralho, que loucura. É. Já dou papo reto. Eu já lembro que eu falei assim... Falei, ó... Eu sou maluco, hein? Eu sou piroca. Aí já... No meio do bar, assim, tirei, mostrando a tocha. Ó, ó, sou piroca, hein? Sou meu avô, todos os jogos. Vou desmarco coisas. Vambora. Aí ela falou, não, nunca vou namorar esse moleque desse, né? Pelo amor de Deus. Mas ela é Botafogãense também, não? Não, ela é flamenguista. Mas ela não liga muito. É, exatamente. Ficou puto no gol do Davidson, que... Não sei se vocês sabem. Fez o gol da Fala do Libertadores. Eu vi, eu vi. Ficou puto no gol? Eu tava lá, viado. É mesmo? Fez o gol. E foi maluco. A torcida inteira tava cantando pra caralho. Na hora que o Andréas falha, é um silêncio. É um silêncio. Que fica todo mundo assim... Sepulcral. Aí vai o Davidson ainda por cima, faz a porra do gol. É vagabundo sentando. Vagabundo na cara. Não acredito. Não, e o engraçado que foi tão louco que a própria Palmeiras teve um delay pra comemorar. Aconteceu tudo aquilo. Me acreditava, né? O que que tá acontecendo aqui? Eu já vi o Lance tantas vezes, né? Que eles só comemoram quando a bola bate na rede. Porque o pessoal não acredita que foi gol. Isso é óbvio. Mas foi gol, rapaziada. O Flamengo perdeu mesmo, tá? Só pra frisar que deu Palmeiras. Mas eu tava no bar. E aí ela falou, não, nunca vou namorar com um cara desse e tal. Mas aí, mano, eu desmarco tudo. Aniversário de... Não, peraí, agora termina a história. E como é que você reverteu essa situação? Ah, porque, pô, beijo esquece, não tem como. Papi aqui, pô. Outra minha dúzia de mentira aqui já era, pô. Isso é bonito. Tem que conversar de alguma forma, cara. Quando ela descobriu já foi, né? É, aí apaixonou já era. Mas é isso, ela fica puta sempre, né? Aí, tipo assim, tem o aniversário de uma amiga dela. Aí tem no Botafogo, eu vejo. Tem ela... Aí eu vou no jogo Botafogo. Enfim, a minha vida é essa, mano. Já acostumou também. Tá com ela há um tempão? Tô há... Vai fazer cinco anos agora, em janeiro, mano. Tem um tempão. Pô, apaixonadaço, moleque. Uma ação muito. Ela nunca foi pro jogo Botafogo com você, não? Não. Ela odeia, né, cara? Tipo assim, ela não gostava, mas... Agora odeia. Ela odeia, porque faz mal, pô, pra ela. E eu tenho... Eu dou razão, tipo assim, caralho, irmão. Tu pode odiar. Mas soa essa porra aí, né? Tu amarrou o teu burro nisso aí, cara. Agora você pode usar desculpa ainda, que é trabalho, não? Futebol e tal, não sei o que. Essa desculpa eu já tentei. Já foi. Dois aninhos. Sabe que eu volto transtornado. Não dá nem pra falar. Tenho que ver. Tenho que ser um influencer do Botafogo. Porra, Nilma. Só quero enxer a cara mesmo. Gritar. Voltar inebriado, né, cara? Completamente translocado, assim. É porque ela não... Cara, ela tem sorte que não viu o Botafogo. As pessoas que convivem comigo, tem sorte que o Botafogo não é bom, né? Irmão, se o Botafogo inventa de ganhar um título grande... Pô, vocês não estão entendendo, irmão. Qual foi o último título grande que tu viu do Botafogo? Eu só vi carioca, mano. Só vi carioca, porque assim, o Botafogo... 95, né? É, eu tinha um ano, pô. É. Eu sempre falo que esse dia aí eu mamei o peito de uma mulher, me caguei, me emigei. Balduciava os bagulhos que ninguém entendia. Mas... Pô, o último título do Grão Botafogo foi o Brasileiro. Tem o Rio São Paulo dele ter perdido também, mas é porque era grande na época. Hoje em dia, né? Foda-se. E tava um jejum aí, moleque, de muito tempo, né, cara? Muito tempo. E aí eu vi o Carioca. Vi quatro Cariocas, se não me engano. Acho que foi quatro. E... É isso, cara. Mas assim... Olha lá, Série B eu não conto. Vi dois Série B e dois Série B e dois Série B é uma pica, né? Cara, o Botafogo tá chato pra caralho. Eu sou que... São Paulino que não... Você não ganha 50 anos, meu chapa. Você, cara. Eu não ganho 25. Não, por enquanto é meio... Exatamente, tô vendo que horas, que dia é hoje. Por enquanto é meio a quantidade de título, né? Então... Tem... Não, o Botafogo tem dois, pô. Pô, eu ganhei a Calimenta 2 em 2023. Você tá falando de título? É verdade. Embaçou agora, né? Mas, pô, o Carioca comeu meio pra caralho, né? Mas se o Botafogo me inventa de ganhar uma Copa do Brasil da vida... É o que dá, né? Uma Copa do Brasil dá, né? Sul-Americana dá também. De resto, embaçado.